O Viola Minha Viola especial está de volta hoje com Sérgio Reis. Assim como Amir Sater, Sérgio também teve importantes trabalhos como ator. Ele participou de Pantanal, A História de Ana Raio e Zé Trovão, que eu adorava, O Rei do Gado e outras novelas muito conhecidas. No cinema, foi o protagonista da primeira versão do filme O Menino da Porteira. Em 2009, teve um remake com o Daniel no papel principal. Agora você fica com outras passagens dele no palco do Viola Minha Viola. Entre elas, um especial ao lado de Nesita Barroso, das Irmãs Barbosa e de um outro cara tão animado e serelepe quanto ele, querido Jair Rodrigues. Bota mais, retorno pra mim! Bota mais, retorno pra mim! De novo! De novo! Oh, vida marmorada, tanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais rolar na ventinha, tomou-me engano. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho, ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desses ricos de fogo saiu zoando, onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oh, vida marmorada, quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais rolar na ventinha, tomou-me engano. Oh, vida marmorada, quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração. Oh, vida marmorada, quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração. Oh, vida marmorada, quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais rolar na ventinha, tomou-me engano. Oh, vida marmorada, quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração. Beleza! Oh, bonito! A vaga așa lângă, Pei longe se va, Riscando os remãs do rio Paraguay. Oh, Xamana, sem querer, Tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas, Vai recar o meu amarelo. Oh, Xamana, sem querer, Tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas, Vai recar o meu amarelo. E, oh, Xamana, sem querer, A Xamana vai sumir, Lá dava o meu amarelo. E, oh, Xamana, sem querer, 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 Me joiner. E, oh, Xamana Wow, Xamana, sem querer, Vamos cantar junto. Pode ser sentado aqui, pode. Tá gostoso aqui. É, é. Vamos, né? Vamos em casa. Vamos comigo. Fizemos a urna e a lá Foi lá no sertão de Goiás Foi eu e o Chico me rei Também foi outra batalha Viajei muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde vai ser uma dor Aonde vai ser uma dor Uma festa que vive A festa estava de amor Mas antes eu tivesse sido O Chico foi baleado Aonde vai ser uma dor Aonde vai ser uma dor Aonde vai ser uma dor Acabou 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 Depois daquela tragédia Fiquei Fiquei Acabou 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 Mas uma pequena parada Músicos Prontos para tocar Com essa infância musical Não poderia ser diferente Não é mesmo? Sérgio Começou a cantar ainda Menino Com seus 10, 12 anos E não parou mais Hoje Aos 77 anos Cumpre uma intensa agenda De shows E parece ter fôlego Pra muito mais Então chega de papo Que é hora de matar a saudade Com mais sucessos dele No Viola Minha Viola Música Na terra eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola, alfina E na voz Do eto perfeito Hoje eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusão Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar na porteira Mato perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou meu pranto Corvalho da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro Lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou um sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágias E os desatinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvir Ouvi Sabe a cantão Viajo em ti E a felicidade De um bem-te-vi Que parece dizer Meus amigos Vultos Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar na porteira Mato perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de voar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou meu pranto Corvalho da noite Desse meu lugar Vindo ao meu encontro Eu fui escoltado Eu amo Foi no belo Mato Grosso Há 20 anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal vou plantar Era um belo pé de cedro Pequeninho em formação E plantei sua raízes Na terra fofa do chão O dia bate pra dor Amei e também sofri 20 anos se passaram Em que distante de viver Hoje volto a depender Para o meu antigo lar Abatido em formação Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Que está grande como o que Mas é menor que a saudade Que hoje sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje no central A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade de você Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que nasceu naquela serra, o meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou portando estrada, o erro. Tocando a boiada, eu vou portando estrada. Toque o berrante com capricho, José Vicente. Mostre para essa gente o clarim das alquerosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro, o campeiro, que essa reis é perigosa. Olha na canela, eu e eu e eu. Que linda donzela, eu e eu. Olha na canela, eu e eu e eu. Que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixo meu gado passar, vou cumprir com a minha zinha Lá na baixada quero ouvir a sirena Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mim Ela é culpada, eu vivo, eu vivo, de eu viver nas estradas Ela é culpada, eu vivo, eu vivo, de eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai matando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Faça o mestiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha pra viagem continuar Com destino a goiada Eu vivo, eu vivo, deixei em Minas Gerais Eu vivo, com destino a goiada Eu vivo, eu vivo, deixei em Minas Gerais Eu vivo, 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 eu A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito gordura Ela é madura, já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Para ela é ela que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Você! Pega o padeiro aí, vai no padeiro Vamos lá Legal Menina nada é muito bom, mas mete medo Não tem segredo em mim falando à toa Eu só confio em mulher com mais de 30 Sendo distinto ao jeito que ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemã Não me interessa se ela é coroa Para ela é ela que faz comida boa Não me interessa se ela é ela que faz comida boa Mas para ela é ela que faz comida boa Mas para ela é ela que faz comida boa E como ferro e barba A nossa vida começa aos 40 anos Nasci os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casada Porque a vida de casada vai se enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se abutua Não me interessa se ela é ela que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa E para ela é ela que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desacorçou E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Vamos juntos! Para ela é ela que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Para ela é ela que faz comida boa Esse é o Viola Minha Viola Especial Revirando o baú de Sérgio Reis A gente faz um rápido intervalo E já volta com mais sucessos do Sérgão pra você De volta com Viola Minha Viola Especial Ao longo de sua carreira Sérgio Reis teve muitos parceiros Que se tornaram amigos e vice-versa Um dos mais importantes é o Renato Teixeira Que com ele gravou o DVD Amizade Sincera Seus filhos também tem participação marcante Em sua trajetória musical Eu separei alguns desses encontros Pra gente ver agora Agora Ah, quando anda Andei Ah, como eu andei E aprendi a nova lei Alegria em nome da rainha Esfolia em nome de rei Alegria em nome da rainha Esfolia em nome de rei Ah, eu manusei Ah, eu naveguei E aprendi a nova lei Se é de terra que fique na lei Que o mais bravo só respeita a lei Se é de terra que fique na lei Que o mais bravo só respeita a lei Ah, voar, voer Ah, como eu voei E aprendi a nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Ah, eu partirei Ah, eu voltarei Ah, eu voltarei Ah, eu voltarei Vamos afirmar Vamos afirmar A nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Depois da curva da estrada Alegria em nome de Cristo Tenho um pé Tenho um pé De arassado Sinto ouvir água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração Sinto o coração flechado Secado de solidão Penso que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha voz No vermelho Da morra Que nasce lá no quintal Da casa onde você morra Tudo o coração Vou encontrar Tuvo alex Criose Diga Internacional Tuvo Envermos Minha Tuvo Criose B Diga Fa Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para o seu amor Que você me ignora Vou pintar a minha mão No vermelho da mão Que nasci lá no quintal Da cara onde você Depois da curva da estrada Tenho um pé de araçal Aplausos Arthur Moreira Fezera da Silva Sebastião Fezera da Silva Com sacrifício Eu criei os sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajando Fui roceiro Fui andando E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais viver Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Sofrimento 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 Ah meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas Chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis Muito importantes Que às custas de um enxame Conseguiram ser doutor Mas hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais O do bem galho Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até de mar Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo no vazio E só o filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho Muito mais Vive apenas do trabalho Que arranjou Para viver Se Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo Os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Bem do meu lado Pai, eu vim Pra te buscar Lavou-me as valas Vem comigo Pois venci Comprei casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Torei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis filhos Teríos Mas foi meu Filho adotivo Que a esse velho Amparou 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 Bom ritmo Vou embora Vai Carvalho Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor me confundi Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o teu despeito Vou meter, ligar no pé Sufocar meu coração E nessa casa tem goleiro Liga em mim, você Liga em mim, Liga em mim Liga em mim, Liga em mim Liga em mim, Liga em mim Eu estou apaixonado Muito doido em cima daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou valvando demais Esquecendo, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Liga em mim, Liga em mim, Liga em mim Se eu bater em outros braços Vou fazer o pau-redaço E meter, ligar no pé E nessa casa tem goleiro Liga em mim, Liga em mim Liga em mim, essa casa tem goleiro Liga em mim, Liga em mim Beleza! Ah, fala sério, né, gente? Poderia ficar aqui o dia inteiro Curtindo o Sérgio Reis no programa Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma viagem Pelo arquivo do nosso queridíssimo Viola Minha Viola Espero que vocês tenham matado um tiquinho da saudade Um grande beijo e até semana que vem